E aí, gente, nós precisamos conversar sobre essa série que saiu na Netflix sobre o Richard Ramirez, que ele é o Perseguidor do Noturno, ou Night Stalker, que me deixou, assim, muito irritada, muito irritada. Eu tinha assistido o America Horror Story de 1974 e eu não tinha pensado, assim, que ele era real e tal, só depois que eu comecei a pesquisar sobre a série, que eu gostei muito, né, e tá aí nos meus vídeos, vou deixar aí no final. E eu achei, assim, tão interessante que ele tinha tanta personalidade, tantas coisas que eu cogitei. Será que ele não era uma história real? E sim. E o ator do HS fez ele perfeitamente e eles são muito parecidos. Diga de passagem, já. Só que essa série da Netflix é muito parecida com a do Jack Estripador, que eu assisti também, mas ela deixa a pessoa, assim, muito irritada. A pessoa fica perturbada com as coisas, porque eu já achava que o Ted Bundy tinha feito umas coisas horríveis, mas esse cara, ele era um mal em pessoa. Na série já mostrou isso, mas, pessoalmente, assim, né, na vida real, ele realmente era muito pior. Então, além de estuprar crianças, de molestar crianças, de abusar de crianças independente do sexo, da raça, ele também estuprava pessoas independente da idade, pessoas de 80 anos, matava pessoas de qualquer idade, qualquer sexo, qualquer coisa. Ele simplesmente matava. E ele foi um dos, acho que mais, assim, complicados serial killers, porque ele matava duas, três pessoas na mesma noite, em outras casas. Ele simplesmente invadia as casas, matava, estava ali feliz, ainda se masturbava e ainda comia coisas da geladeira da pessoa. Então, ele era uma pessoa completamente louca, insana, que fazia as coisas e depois ainda tirava sarro, ria. E o que chamou atenção foi que ele usava um tênis, que a pegada não era, assim, tão famoso na época. E a pegada era muito diferente dos outros tênis, e eles conseguiram rastrear o cara pela pegada, porque esse tênis, meio engraçado, mas todos os lugares que ele ia, a pegada ficava ali, como se fosse uma cola. Então, eles tiveram certeza que era a mesma pessoa. Ele fedia que nem um bode, segundo as testemunhas que sobreviveram, que foram poucas. E ele era uma pessoa, assim, muito horrível. Ele confessou muitos, muitos crimes. E o que dá mais raiva e indignação é que ele ficou no corredor da morte, mas por pouco tempo, por tantas mortes que ele fez, e acabou morrendo em 2013 de câncer. Dá uma raiva isso, assim, porque é uma pessoa que causou tanta infelicidade. Ele matava vovós. Quem é que mata? Casal de vovós e vovôs, assim. É um absurdo. Ele era maligno demais. Ele tinha um pentagrama na mão e ele adorava demonstrar aquilo e, ai, mostrar. E mais idiota eram as pessoas que faziam a tatuagem pra endeusar ele. E as mulheres que mandavam fotos seminuas ou nuas pra ele na cadeia. Porque ele agia como um astro do rock. Ele usava um raibã. Ele tinha um cabelo, assim, meio ramones. E as pessoas achavam aquilo muito sexy. Ele tinha um jeito sexy. E as mulheres mandavam fotos. É um absurdo, assim. O cara era um demônio incorporado ali. E é incrível, assim. E toda a perseguição que os policiais tiveram. Eu achei muito interessante a história do policial, que ele era latino também. Então, é uma coisa mais difícil nos Estados Unidos. Principalmente naquela época, assim, anos 80, né. E ele conseguiu vencer. Ele trabalhou, trabalhou, trabalhou e conseguiu algumas pistas pra achar esse cretino aí. Então, realmente, é uma série bem perturbadora. Assim, eu não sei se não é pior que o Jack Estripador. Mas nem se compara com o Ted Bundy. É uma fichinha perto disso aí. Então, eu fico bem em pasma com essas coisas. Esse cara era completamente maluco. Eu até queria saber o que foi o diagnóstico psicológico dele. Porque não pode ser. Deve ser psicopata, sociopata e outras coisas juntos. Deve ser psicopata.